Aplausos Desejo-lhe neste dia muitas felicidades, não só por ser o seu aniversário, mas por ser essa amiga tão maravilhosa, por me acolher em todos os momentos, sejam eles tristes ou alegres. Você está sempre de braços abertos e pronta a servir com muita satisfação. Que neste aniversário você seja muito feliz e saiba o quanto significa tê-la com uma amiga. Tenho por você um carinho especial, que a cada ano que passe Deus lhe ilumine e proteja. Continue sendo a amiga que sempre foi. Parabéns. Feliz aniversário.